Mais de 20 mil acordos foram firmados durante o primeiro mutirão fiscal deste ano, realizado pelo governo do estado. No total, foram negociados mais de 200 milhões de reais. Mais de 23 mil acordos, feitos de forma presencial ou via internet, que movimentaram 207 milhões de reais em negociações de débitos tributários. Esse foi o resultado do mutirão fiscal realizado na Arena Pantanal, em Cuiabá. E a grande procura foi para a regularização do IPVA e do ICMS. Tanto o ICMS quanto o IPVA, eles também estavam disponibilizados no sistema web, com todas as métricas de desconto e condições exclusivas de financiamento, parametrizadas por mutirão fiscal. As condições de pagamento, com parcelamento em até 48 vezes e o abatimento de até 100% das multas e juros, foram um grande atrativo. Uma das condições de sucesso implementadas para esse mutirão foi a possibilidade de negociação de fatos geradores recentes, fatos geradores até 31 de dezembro de 2014. E isso trouxe esse aumento de procura dos contribuintes. Com números assim, a avaliação do resultado foi bastante positiva. Superou a expectativa inicial. O mutirão fiscal, realizado entre os dias 13 e 31 de julho, foi uma iniciativa do governo de Mato Grosso, em parceria com o Poder Judiciário e a Prefeitura de Cuiabá. Do volume total, 142 milhões de reais foram negociados pela Secretaria de Fazenda, outros 39 milhões pela Procuradoria-Geral do Estado e quase 26 milhões de reais pela gestão da capital. E o sucesso do evento foi tão grande que já há previsão de uma segunda edição para o mês de setembro. E a cidade beneficiada será Várzea Grande.